Luz Infinita Pai e Mãe divinos Anjos e Arcanjos Senhores do Carma Santos Irmãos Eu apresento Meu ser por inteiro Vem pedir Ao único poder Que de todos os corpos E de todas as vidas Incluindo o atual Eu seja curado De todo dano e todo mal Seja eu livre Seja eu liberto E a todos meus irmãos Por suas santas mãos Quebrem-se as correntes De cada coração Já chegou a hora Da libertação Seja eu livre Seja eu liberto Seja eu livre Seja eu liberto Livre Liberto Livre Liberto Liberto Luz Infinita Pai e Mãe divinos Anjos e Arcanjos Senhores do Carma Santos Irmãos Eu apresento Eu apresento O meu ser por inteiro Venho pedir Ao único poder Que de todos os corpos E de todas as vidas E de todas as vidas Incluindo o atual Eu seja curado De todo dano e todo mal Seja eu livre Seja eu liberto E a todos meus irmãos Por suas santas mãos Quebrem-se as correntes De cada coração Já chegou a hora Da libertação Seja eu livre Seja eu liberto Seja eu livre Seja eu liberto Livre Liberto Livre Liberto Livre e liberto. Livre e liberto.